Vamos nessa, moçada! Vamos no balanço, que é Gil, paixão e banda, muito boa noite, salve, salve! Meus irmãos de Cardoso! Vou trocar o meu abraço, peraí teu sorriso, não me faça esperar Tá rolando um comentário que a gente tem tudo pra se dar bem Se tu tá batendo forte, tô juntando um grana pra poder viajar Se eu não tô fazendo plano, tô fazendo plano pra talvez viajar Não disfarça desse amor, seu jeito me conquistou Botei café na mesa, quero tanto te falar Arranjei um jeito de amar, você só vai se dar bem E aí, só você chegar de mansinho, é que eu te pego com carinho Você não vai mais duvidar, que eu me derreto todo por você Só você chegar de mansinho, é que eu te pego com carinho Você não vai mais duvidar, que eu me derreto todo por você Me derreto todo por você Vou trocando meu abraço pelo teu sorriso, não me faça esperar Tá rolando um comentário que a gente tem tudo pra se dar bem Se tu tá batendo forte, tô juntando grana pra talvez viajar Sonho tô fazendo plano, tô juntando um troco pra poder viajar Não disfarça desse amor, seu jeito me conquistou Já botei café na mesa, quero tanto te falar Arranjei um jeito de amar, você só vai se dar bem Falei, só você chegar de mansinho, é que eu te pego com carinho Você não vai mais duvidar, que eu me derreto todo por você Só você chegar de mansinho, é que eu te pego com carinho Você não vai mais duvidar, que eu me derreto todo por você Não disfarça desse amor, seu jeito me conquistou Já botei café na mesa, quero tanto te falar Arranjei um jeito de amar, você só vai se dar bem Alô meu pessoal de Cardoso, vamos lá E aí, só você chegar de mansinho, é que eu te levo com carinho Você não vai mais duvidar, que eu me derreto todo por você Só você chegar de mansinho, é que eu te levo com carinho Você não vai mais duvidar, que eu me derreto todo por você Eu me derreto por você Bate na palma da mão, vamos nessa padarosa com você, meu irmão Vijo, Nossa Senhora Vão chegando, pessoal Salve, salve, que hoje é dia de festa Quero ouvir a palma de vocês comigo, quero ouvir E aí E não disfarça desse amor, seu jeito me conquistou Já botei café na mesa, quero tanto te falar Arranjei um jeito de amar, você só vai se dar bem E aí, só você chegar de mansinho, é que eu te levo com carinho Você não vai mais duvidar, que eu me derreto todo por você Só você chegar de mansinho, é que eu te levo com carinho Você não vai mais duvidar, que eu me derreto todo por você Eu me derreto todo por você E aí E aí E aí E aí